Dada que no Jardim da Música Popular é uma verdadeira Rosinha, sim. Ela e as suas canções são danadas para a brincadeira. Ele quer a minha rabadilha, tal seja. Eu faço de coentrada, ela, enfim. São êxitos que ficam no... ficam no ouvido. E agora, vamos ouvi-la. Eu levo no pacote. Ou melhor, ou melhor, a Rosinha que canta isto, não é? Rosinha! No amor trabalha muito, precisa de comer. Eu faço sempre o rancho, para ele não enfraquecer. Preparo um pacote, ponho-lhe tudo um bocadinho. E na hora do bar, eu ponho o meu carinho. Minha mãe pergunta sempre, porquê não leva a lancheira? Mas para manter o gosto, é a melhor maneira. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai, tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai, tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. E calhou em sorte, chega a estragar comida Mas eu não levo mal, levo lanche deste jeito É mais natural Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, trago-os tudo o meu amor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, trago-os tudo o meu amor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, trago-os tudo o meu amor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, trago-os tudo o meu amor Rosinha Rosinha Está, 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 quer por microfone pode ponha Ok Então, há 10 anos que anda a levar o pacote e ainda não se cansou querida Há 7 Há 7 Eu li, fui ler Comecei exatamente há 10 anos Mas só em 2009 é que comecei a levar no pacote Ah pronto Há 10 anos comecei por meter a boca no pipo Ah pronto, eu também li isso E também é o que, meta a broca amor Meta a broca amor Também é boa Eu seguro no pincel Também Também Só bricolagem, com matriz após Portanto sou uma pessoa muito dada às bricolagens lá em casa Já vi, já vi Afinal cabia outra Pois cabia, eu não sabia Era a fruta na fruteira Nada de extraordinário Nem a minha mãe deixava Agora Rosinha, que títulos extraordinários ainda nos vai trazer em 2017? Estamos a começar a trabalhar agora para o novo disco Que sairá normalmente em maio, portanto este ano Este ano, não, próximo ano, daqui a algumas horas Não será exceção, portanto é maio Haverá mais, portanto vou ficar com o pacote mais rochidinho de certeza Muito bem Portanto vai continuar a sua carreira E dar alegria às pessoas que estão lá em casa E a quem deseja com certeza um grande 2017 Com certeza, não só para quem está lá em casa Para todos os concorrentes que já são vencedores Para não estarem já dentro da casa Um excelente ano para vocês Todas as famílias e amigos aqui presentes Tereza, para si evidentemente E para quem, obviamente, nos está a ver lá em casa E para os nossos amigos que ainda estão dentro da casa Sinalistas Portanto eles também um excelente ano 2017 Meus queridos, a todos Que nos estão a ver também lá em casa Que sejam muito felizes Tenham pensamento positivo Porque nós às vezes pensamos em coisas negativas E depois acontece-nos mesmo alguma coisa menos boa Pensamentos positivos Se quiserem levar no pacote Meus amores Façam como eu Têm-me feito bem à saúde Há sete anos Há sete anos Portanto está a correr bem Está a ver o que está ali escrito, Rosinha Olha ali O que é que lá estás com mini? Mini break? O que é que lá está aqui?